Gente, a gente já chegou aqui na orla Vamos gravar um filhinho A gente já tá aqui jogando bola Júlio, eu tô com a minha... Isso é um jogador mesmo, ó, tô com a camisa de time Jogador caro Ah, bem igual Número 10, os dois Mas cadê? Mas tu sabe jogar bola mesmo? Cadê? Mostra aí Eita 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 Menina, a bola passa no pé dela Eita, menina, eita, menina Eita, essa aqui é perna de pau Não, isso é perna de pau Aqui é a vacina Maniquinha lá O que eu tava aqui? Olha, um negócio de manequim O manequim? E ele não pode olhar pro manequim? Pode não Ei, parceiro Eita, menina, eita, menina Eita, menina Não, conseguiu não Tem que tirar e continuar com a bola Eita, menina Eita, menina Eita, menina E agora eles vão andar de patins aqui, né, na ola. E o Linha já tá botando a meia. Cuidado, viu? Pra não tá derrubando um ou outro, não cair. Ó a cara de Arthur. Ela que não inventa mentira, né, Arthur? Não é se derrubar. Se derrubar. Ela vai vir ameaçando com esse anel de compromisso que deu a hora. Pensa. Essa é brava. Por nada ela fica brava. É, ó a cara de Arthur. Como é Arthur. E tu? Como é ele? É assim mesmo. É assim mesmo ele. E eles tão brincando de bola com patins. Eita. Eita, jogado no rapaz. 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 O que está aí, brother?